Olá, quinto ano, tudo bem? Na aula de hoje nós iremos aprender uma forma diferente de fazer multiplicações, que se chama método de gelosia. Então, abram a apostila na página 62, que nós iremos estudar esse novo método. Resolvendo multiplicações. Leonardo tem uma empresa que produz picolés. Na última semana foram entregues 1.435 picolés, em cada uma das 24 sorveterias espalhadas pela cidade. Quantos picolés foram distribuídos na última semana? Então, primeiro vocês irão responder a essas duas perguntas na página 62. Dê um pause e façam essas duas atividades. Agora sim, vamos entender como funciona o método da gelosia. Primeiro, monta-se uma grade retangular de acordo com a quantidade de algarismos dos números que serão multiplicados. Nesse caso, uma grade de duas linhas por quatro colunas. Escrevem-se os números do lado de fora da grade, como nós temos aí na imagem ao lado, onde na parte superior nós escrevemos o número 1435. E na parte externa da grade, nós escrevemos o número 24 na vertical, que corresponde às 24 sorveterias. Em seguida, traçam-se as diagonais de cada casa da grade, da forma como já está preenchido. Depois, efetua-se a multiplicação dos algarismos, colocando-se os resultados na casa do encontro da linha e da coluna desses algarismos, usando o espaço acima da diagonal para a dezena e abaixo para a unidade. Aqui nós temos o exemplo da multiplicação entre os 5 vezes 4. Esta era a casa de encontro entre o 5 e o 4. E 5 vezes 4 é 20. Então, o 2, que é dezena, ficou na parte de cima da diagonal. E o 0, que é unidade, ficou na parte de baixo da diagonal. E assim vocês farão ao longo das outras casas. Por exemplo, aqui nessa casa de cima, seria a multiplicação entre o 5 e o 2, que dá 10. Então, ficaria o 1 nessa parte de cima e o 0 aqui embaixo. Não havendo dezenas, pode-se escrever 0 ou deixar o espaço em branco. Por exemplo, aqui vai dar 1 vezes 2, que é 2. Então, a gente pode completar como 0, 2 ou simplesmente 2 aqui no espaço das unidades. Depois de completadas as multiplicações, efetuam-se as adições dentro de cada linha da diagonal, passando-se as dezenas para a próxima linha da diagonal à esquerda. Então, vamos lá. Primeira coisa foi descer esse 0, que não tinha ninguém para somar. Nós descemos ele bem aqui. Depois, nós vamos somar essa casa em amarelo, essa diagonal amarela. 2 mais 2 mais 0 é igual a 4. Próxima diagonal é essa em verde água. 1 mais 6 mais 1 mais 6 dá 14. Aqui ficou o 4 e aqui subiu o 1. Próxima diagonal é essa em marrom. 0 mais 8 mais 1 mais 4. E mais esse 1 que subiu da anterior também dá 14. Então, fica o 4 e sobe o 1 aqui. Próxima diagonal é essa em rosa. 0 mais 2 mais 0. Mais 1 que subiu dá 3. E esse 0 daqui não precisa somar, pois não vai fazer diferença nenhuma no número. Daí nós temos que o resultado foi igual a 34.440. Esse é o método da gelosia. O vídeo de hoje era só para a explicação desse método, pessoal. Porque agora vocês farão na apostila, a seção lápis na mão, na página 63 o número 1. E na página 64 os números de 3 a 6. Beijos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.